Fala pessoal, tá começando mais um Tô Bem na Cozinha. Hoje você vai aprender a fazer uma sopa de tomate deliciosa. Essa sopa fica gostosa, ela é saudável e também é fácil de fazer. Então você tem que aprender mais essa daqui. A gente vai começar com o nosso tomate pelado, aquele que vem em lata mesmo. E a gente vai tirar toda a água que tiver dentro da lata. A gente vai deixar só o tomate. E a gente tá fazendo isso porque a gente não quer o sabor da água. A gente não quer que essa sopa fique ácida. Então a gente vai tirar toda a água que tiver na lata. Então a gente vai pegar cada um dos tomates, vai cortar em cubos. Mais ou menos desse tamanho que você tá vendo aí. Lembrando que as quantidades dos ingredientes você vê na descrição do vídeo. E toda a água que sair do seu tomate, que ficar aí na tábua, você pode descartar. Então você quer que os tomates estejam os mais secos possíveis. Agora você vai reservar o tomate. A gente vai começar a fazer a nossa sopa. Numa panela a gente vai jogar uma boa quantidade de azeite. Vai jogar também a nossa cebola. Aqui você vai deixar a temperatura média, o fogo médio, porque você não quer caramelizar a cebola. E você vai adicionar também a sua cenoura, cortada em pedaços bem pequenos. E você vai deixar aí refogando por mais ou menos 3 minutos. E lembrando mais uma vez, você tá no fogo médio aqui nesse momento. Agora você vai adicionar o seu alho picado. Vai refogar aí por mais 1 minuto. E agora a gente vai temperar toda essa mistura. Você vai adicionar um pouquinho de sal. Coloca sal a gosto, mas você pode corrigir depois. E você vai também colocar a pimenta caína. Se você não tiver, você pode utilizar a pimenta do reino. Mas tenta procurar a pimenta caína, que vai dar um toque especial pra essa sopa. E agora você vai adicionar o seu tomate, que você tinha cortado anteriormente. É só adicionar tudo. Você vai mexer tudo muito bem. Enquanto você tava fazendo tudo isso, você tinha uma panela pequena pra preparar o seu caldo. É só jogar água e jogar o seu cubo de caldo de legumes. Só pra preparar o caldo que você vai adicionar na sopa depois. Aqui a gente tá utilizando 4 xícaras de água, mas a gente vai começar adicionando no nosso tomate 3 xícaras e meia. E a gente vai deixar meia xícara só no final, se a gente precisar de mais água. Então é só adicionar 3 xícaras e meia. Você vai adicionar essa mistura de tomate. Quando levantar a fervura, você vai abaixar o fogo e vai cozinhar por 30 minutos. Agora a gente vai preparar o creme da nossa sopa. Geralmente a sopa de tomate vai creme de leite, mas aqui a gente quis uma opção um pouquinho mais saudável. Então o que a gente fez? A gente pegou o queijo de cabra. É só amassar um pouquinho com uma colher. E daí você vai aos poucos adicionando leite. Aqui a gente tá utilizando leite desnatado, que tem bem menos gordura. Então a gente adiciona uma colher, mexe um pouco, adiciona outra colher e vai mexendo até esse queijo ficar o mais mole possível, ficar o mais líquido possível. Esse queijo a gente vai finalizar colocando em cima da sopa. Como eu disse, geralmente se utiliza o creme de leite na sopa de tomate. Mas aqui a gente resolveu utilizar essa opção mais saudável e fica até mais gostoso que o creme de leite. Eu acho que você vai gostar dessa ideia aqui. Então esse é o ponto final do seu queijo de cabra. É só reservar isso então pra adicionar no final, quando você for comer a sua sopa. Voltando então no nosso tomate. Nosso tomate já tá fervendo depois de 30 minutos, tá tudo muito macio. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma colher e vai começar a tirar a gordura de cima da nossa água. Você vai perceber que o caldo vai soltar a gordura. O próprio azeite que você tinha utilizado, ele vai subir. Toda essa gordura vai subir. Então você vai pegar uma colher e vai retirar essa gordura. Isso vai fazer com que sua sopa fique até melhor. E você não veja essa gordura no seu prato. Você vai então deixar esfriar por 10 minutos antes de bater no seu liquidificador. Então depois que a sua panela estiver um pouquinho mais morna, você vai adicionar aos poucos a sua sopa no liquidificador. E vai bater no liquidificador em partes. Claro que não vai caber tudo no seu liquidificador. Então você bate uma parte, coloca numa panela, bate outra parte, coloca na panela. E aí no final, esse é o resultado que você vai ter. Essa então é a sua sopa de tomate. No final, o que você vai fazer? Você vai mexer essa sopa, você vai ligar o fogo de novo para esquentar ela mais um pouco. E você vai experimentar para ver se precisa corrigir um pouquinho de sal ou de pimenta. Aqui a nossa sopa estava perfeita, então a gente não precisou corrigir. Agora você vai servir. É só colocar no seu prato o que você quiser para consumir a sua sopa. E você então vai adicionar o queijo de cabra que a gente tinha preparado anteriormente. É só pegar uma colher, colocar no meio e você vai adicionar também o manjericão. É só colocar uns pedaços de manjericão que vai combinar também muito com essa sopa. E a nossa sopa de tomate está pronta. Essa mistura com o queijo de cabra fica muito gostosa. Essa sopa fica deliciosa, vale a pena fazer. Eu espero que você goste e até o próximo episódio.